Bem-vindos a uma jornada fascinante pela majestosa Serra da Estrela, a Joia Natural de Portugal. Neste vídeo, vamos explorar as maravilhas dessa região deslumbrante, desde suas paisagens montanhosas imponentes até sua rica história e cultura. Prepare-se para se encantar com vistas panorâmicas deslumbrantes. A Serra da Estrela é famosa pelos seus miradores deslumbrantes, que proporcionam vistas panorâmicas de tirar o fogo. Além disso, encontramos a imponente barragem da Lagoa Comprida, que reflete a beleza natural ao redor. No ponto mais alto de Portugal continental, a Torre se ergue, oferecendo oportunidades emocionantes para os amantes de desportos de inverno desfrutarem de aventuras na neve. Ao descer a serra, desvenda-se uma paisagem verdadeiramente singular e, a meio do percurso, é imperativo explorar o deslumbrante Parque Covão de Ametate. Este lugar proporciona uma experiência incomparável e memorável para os amantes da natureza, onde a exuberância da fauna e flora se harmoniza com a serenidade de um vale glacear. A Serra da Estrela é muito mais do que apenas uma cadeia de montanhas. É um destino que desperta os sentidos e enche a alma de admiração. Podemos encontrar uma variedade de atrações, serviços e lojas locais que vendem produtos regionais. Para aqueles que desejam prolongar a estadia, há uma seleção de hotéis apelodores que oferecem vistas espetaculares. Na majestosa Serra da Estrela, é onde a harmonia da natureza encontra-se com a riqueza da cultura local, proporcionando uma experiência única, que nos conecta com a beleza de Portugal.